Oi gente! Olha nós aqui de novo, né? Então, com a ajuda deles, eu vou passar pra vocês uns abdominais assim, muito legais, que vocês vão gostar e vão poder fazer. Bora! Deitor, mãos, aqui ó, redondo, isso. E vocês vão subir e vão ficar. E vão tocar a perna direito, esquerdo, direito, esquerdo, direito, esquerdo, direito, olha pra frente, direito, indireita o pescoço, direito, esquerdo, melhorou, direito, olha pra cima, pra frente, esquerdo, direito, direito, respirou, relaxou. Então, veja bem, cada um tem uma força. O que que eles precisam fazer? Ficar com a cabeça na posição correta e a hora que tiver demais que sentir que vai deslocar a cabeça ou alguma coisa, fizer algum movimento errado e parar. E depois, na segunda repetição, no segundo bloco, fazer de novo. Então, vamos pensar na cabeça. Olhando para frente. Subiu e toca direito, esquerdo. Direito, esquerdo. Direito, esquerdo. Direito, esquerdo. Direito, isso. Direito, desliza assim. Isso, é isso. Vamos só arrumar a cabeça, ó. Aê, melhorou. Tenta soltar. Beleza, é isso aí. Mais um pouco. Direito, esquerdo. Direito, esquerdo. Vitor ficou parado. Só desloca. Isso. Só desloca. Toca o pé e volta. Isso. Melhorou. 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 Tá bom, tá bom. Tá ficando bom. Opa. Não tem mais força, prefiro que pare. Começa na segunda leva. Parou. Isso. Quando sentir que tá demais o esforço, para. E na terceira repetição, começa tudo outra vez. Dentro do seu limite. Por quê? Se você forçar muito no começo, até você se condicionar, você vai estar forçando outros grupos musculares. E eu não sei o seu condicionamento. Eu não sei a sua condição física. Então, você deve usar o bom senso. Respeitar a sua força e sempre fazendo os exercícios para conseguir adquirir mais força naquele grupo muscular. Mas com respeito. Tá demais? Para. Espera a segunda repetição. É assim que faz. Vamos lá. Terceira. Subiu. Redondo. Isso. E toca. Direita, esquerdo. Direita, esquerda. Direita. Olha pra frente. Vamos corrigir a cabeça. Direita, esquerda. Direita, esquerda. Direita, esquerda. Direita, direita. Esquerda. Direita. Quem pode, fica. Direita, esquerda. Direita, esquerda. Direita, esquerda. Quem não puder achar que tá demais, pode ir relaxando. Direita, esquerda. Direita. Parou. Respirou. Muito bem. Fizeram três repetições. Tá ótimo. Respira. Dá um tempinho. Vou dar o próximo. Mesma posição. Deitada ou deitado. Esse pé vai ficar aqui, ó. Tendo de ponta. Pode subir. Só tem um problema que eu quero que vocês resolvam em vocês. Quando subir, expira. Quando subir, quando descer, inspira. E esse... Ai. Solta o ar. Isso. Quando subir, expira. Quando descer, inspira. Tá? Então, vamos tentar soltando o ar. Subiu. Voltou. Subiu. Voltou. Subiu. Volta. Quatro. Volta. Deixa a perninha lá em cima. Cinco. Voltou. Seis. Segura a perninha. Força. Sete. Vai. Oito. Vai. Nove. Vai. Dez. Voltou. Respira. Flexiona as duas pernas. Porque vai fazer com a outra. Tudo que faz com a direita, depois faz com a esquerda. Então, vamos lá. Descansa um pouquinho. Show um ar. Começa tudo outra vez com a outra perna. Muito bom. A outra perna trocou. Deixa ela elevada. Isso. Mãos lá atrás. Já sabe. Vai subir? Solta o ar com força. Vai. Soltou. Solta. 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 Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Flexionou. Estabilizou. Respira. E assim vai indo, né, gente? Respirando. Dando um tempo para o teu organismo. Dá aquela pausa tão necessária. E faz a repetição de novo. Sempre eu dou três repetições. Agora eu vou dar para eles com a perna estendida. Vai ser mais difícil. Olha só. Quem puder, vai deixar a perna estendida. Aqui vocês não vão aguentar. Então é melhor deixá-la lá em cima. Tá? Mesma coisa. Subiu. Solta o ar. Desceu. Inspira. Tá? Então vamos lá. Estendeu as duas pernas. Mão atrás da cabeça. Subiu. Vai. Um. Dois. Só dez. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Deu. As duas opções são válidas. Ou mão atrás. Ou cotovelo aberto e mão cruzada na nuca. Tá? Tá valendo as duas. Muito bem. Agora dois a dois. Um de frente para o outro. Pode ser. Aê. Isso. Agora. Pé com pé. Flexionado. Deu a mão. Isso. Deu a mão. A perna tá flexionada. Tá? Pra descer. Ó. Inspira. Pra subir. Solta o ar. E toca a mão. Beleza? Deu pra entender? Deu. Então vamos lá. Desceu. Enrolando. Sobe. Pé na flexionada. Isso. Desceu. Um pé. Segura o outro amigo. O pé do outro amigo. Subiu. Pé na flexionadinha. No chão. Dobradinha. Não tem problema. Começa de novo. Errou, gente. Começa de novo. Isso. 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 Apóia no pé do amigo. Sobe. Oi, 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 oi. Flexiona mais a perna. Fica mais fácil. Vamos lá. Desceu. Isso. Agora. Subiu. Uhul. Devagar. Opa, tá dando certo aí atrás, hein? Subiu. Isso. Faz a seguida pra ver. Não pegaram o jeito ainda. É fácil, não é difícil. Faz assim. Coloca esse pé pra fora. Esprende o pé dela. Vai. Cada um vai achar o seu jeito. Vai. Subiu. Isso. Vai. Subiu. Vamos lá, gente. Cansaram aí atrás, né? Opa. Opa. Devagar, vocês duas. Isso. Vamos arrumar um jeito de fazer. Olha o que eu vou fazer com essas duas. Coloca um pezinho aqui. Não. Um sim ou não. Isso. Um sim ou não. Segura aqui. Comprime. Isso. Devagar. Perna bem flexionada. Agora. Dá impulso. Sobe. Melhorou. É o jeitinho. Foi. Agora sim. Subiu. Isso. Mais um pouco. Subiu. Mais um pouco. Vai. Deu já? Queimou? Não? Então faz mais um pouco. Vai lá. Subiu. Deu a mão. Isso. Desceu. Subiu. Não vale pôr a mão no chão. Vai. Desceu. Dobra mais a perna. Dobra mais a perna que dá. Subiu. Isso. Tá bom. Vocês duas tá bom já. Tá? Não começa a fazer força no lugar errado. Não. Eu tava vendo. Já deu. Já deu. Isso. Agora vamos aproveitar. Que tá um de frente pro outro. Nessa bagunça. se divertindo, né? E vamos esticar a perna. Pé com pé. Isso. Pé com pé. Vai ser o último exercício. Isso. Agora, se não conseguir pegar a mão do amigo, flexiona um pouco as pernas. É isso. É isso mesmo. Dê as mãos. E fica. Só de ficar, já tá alongando. Né? Isso. Se puder, afasta, vai vindo com o bumbum pra trás, até esticar as pernas. Isso. Muito bom. Agora, puxa um pouco ele pra mim. O ideal é pegar aqui, ó. Puxa um pouco. Isso. Aí troca. O que tá lá, puxa de cá. Você puxa ela. Você puxou ele. Já fizeram? Maravilha. Tá ótimo. Tá ótimo. Tá ótimo. Deu? Agora, vira de costas. Sentou. Um de costas pro outro. Isso. Agora, você vai fazer o seguinte. O Vitor vai alongar pra frente. Quem tá do lado de lá, todo mundo alonga pra frente. Vamos fazer assim. Quem tá do lado de cá, flexiona a perna. A outra. Devagar. Devagar. Faça pressão no amigo. Devagar. Devagar. Vocês. Ó. Dobra a sua perna. As duas. Ela tá com a perna estendida. Você devagar vai empurrar ela pra frente. Coloca a sua mãozinha lá na frente. Isso. Deita nela. Isso. Agora, flexiona as suas pernas. Devagar. Empurra ela pra trás. Vai. Isso. Empurra. É pro bem dela. Pode fazer. Isso. Faz uma pressãozinha. Fica aí. Tudo bem aí? Tá. E assim vai alongando posterior da perna. Voltou. Respira. Estenda a sua perna. Você que tá do lado de cá. E o que tá lá, flexiona. E faça a pressão em cima do amigo. Ou da amiga. Pode empurrar as costas dela. Isso. Se você quer, pode até tirar o bumbum do chão. Isso. Faça uma pressãozinha nela. Pra ela alongar. Olha só que maravilha. Pode deitar. Quando é assim, ó. Você vem mais pra cima. E deita. Isso. Isso. Só mais um pouco. Estende as suas mãos na frente. Solta. Tenta soltar. E volta devagar. Doeu, né? Eu sei. Eu sei. Isso. Mas, tá bom. Voltou, então. Então, gente. Dói. Porque você tá alongando. Aqui. Onde pegou? Massa pra mim, gente. Isso. Isso quer dizer o quê? Que a próxima vez vai tá melhor. Vamos fechar? Então, vamos. Virou. Pra lá. Todos nós. Costa reta. Postura impecável. Ombro pra trás. Mãos no joelho. Isso. Ninguém assim, viu, gente? É lá. Isso. Olhou pra direita. Vira todo o pescoço. Olhou pra esquerda. Olhou pra direita. Olhou pra esquerda. Vira bem a cabeça pra lá. Pra cá. Vira bem a cabeça. Agora, gente. Vira bem a cabeça pra lá. E faz meia circundução. Meio círculo. E volta. Vamos ver? Meio círculo. E volta. E volta. Solta. Solta bem a cabeça. Solta bem a cabeça. Isso. Muito bom. Virou pra frente. Costas reta. Sempre lembrando a postura. Abdomen contraído. Isso. Olhou bem pra frente. Os ombros pra trás. Isso. Lá na frente. Ficou um pouquinho aí. Ficou um pouquinho aí. Isso. A perninha você pode dobrar assim. Não? Então faz como você consegue. Isso. Tá ótimo. Você... Esse ângulo é o teu ângulo. Você vai fazendo no teu ângulo e gradativamente você vai descendo conforme você for repetindo o exercício. É devagar, não é rápido. Volta. Respira. Isso. Aonde pegou? Põe a mão. Aonde? Aqui? Costas. 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 Então... Isso. Costas e glúteos. Comecinho aqui do glúteos. Então pegou porque você soltou pra frente. E isso faz com que você relaxe. Fique solto. Né? Gente! Parabéns! E... Fala pra nós! Até amanhã bem cedo!